Se você teve algum problema de consumo, de qualquer tipo, de qualquer natureza, e se contentou com uma reclamação no Procon apenas, você pode ter perdido não só direito, mas dinheiro. E nesse vídeo eu quero te explicar por quê e o que você deve fazer para se precaver e para agir direito da próxima vez. Bora descomplicar? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Seja a tua primeira vez por aqui, meu nome é William Carvalho, sou advogado e aqui o meu compromisso é com o teu direito. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe disso. Bom, gente, quero falar um pouquinho sobre Procon e sobre dano moral na relação de consumo. Se você teve problemas com alguma relação de consumo, de alguma natureza, algum problema de consumo, comprou alguma coisa e não foi aquilo que você esperava, se você está tendo importunação com ligações indevidas, ligações em horários inoportunos, ou seja, relações de consumo, problemas de consumo de qualquer natureza, esse vídeo aqui é para você, quero ensinar um segredo. Olha, vai valer a pena ficar até o final desse vídeo, pode ter certeza. Bom, eu estava pesquisando um material para trazer aqui para vocês e para comentar nesse vídeo e encontrei uma matéria que diz que o Procon emitiu um comunicado que de agosto de 2020 a agosto de 2021, as reclamações sobre depósitos de empréstimos não pedidos nas contas de aposentados, beneficiários, pensionistas do INSS aumentaram absurdamente. O Procon de São Paulo informou que o aumento se deu na casa dos 156%. Até agosto deste ano foram registradas 6.542 queixas contra 6.502 em todo o ano passado. Ocorre, gente, que só reclamar no Procon não basta. É preciso ir além, é preciso fazer mais, até para gerar um certo temor, para coibir mesmo essas empresas de agirem dessa forma. Eu não sei se você teve essa experiência, mas infelizmente tem se opcionado comum no Brasil essa prática das financeiras e bancos depositarem dinheiros não pedidos nas contas dos aposentados e pensionistas. Aliás, se você passou por isso, se eu conheço alguém que passou por isso, deixe aqui nos comentários que você vai ajudar bastante a nossa discussão aqui, o meu papo aqui, a minha instrução. E tem sido muito comum esses depósitos de empréstimos não pedidos nas contas dessas pessoas. E aí, as pessoas não têm o hábito, são idosas, são pessoas mais velhas na maioria das vezes, não têm o hábito ali de ficar consultando o tempo todo, começam a gastar e só depois vai descobrir que foi feito um depósito não solicitado, de um empréstimo não solicitado, e está sendo descontado no benefício daquela pessoa, um valor pequeno que ela nem percebe. É, acontece muito. Alguns bancos são figurinhas carimbadas nesse tipo de ilícito, porque é um ilícito. O consumidor, tenho dito aqui incansavelmente no meu canal, tem que pedir o serviço, ele tem que optar, ele tem que tomar ação no sentido de contratar o serviço. Não é o fornecedor simplesmente depositar na conta do consumidor e esperar que ele use aquele valor. Ocorre que as pessoas, não só nesse tipo de problema, se contentam com reclamação no PROCON. Vejam, de maneira nenhuma eu quero te desaconselhar ou te desestimular a usar o PROCON ou fazer uma reclamação no PROCON, a usar os mecanismos do PROCON. Ocorre que o PROCON é um órgão administrativo. Aliás, os PROCONs são órgãos dos poderes executivos, municipais e estaduais, que têm a única função de fiscalizar as relações de consumo e o máximo que o PROCON pode fazer é aplicar uma multa naquela empresa infratora, naquela empresa que está cometendo uma irregularidade, uma ilicitude. É o máximo. O PROCON não pode fazer algo que só o judiciário pode fazer. E só, vou repetir, somente isso é capaz de coibir as empresas de agirem de maneira reiteradamente ilícita e incorreta para com os consumidores. É condenando os infratores, condenando as empresas que estão tomando atitudes irregulares, ilícitas como essas, de depositar dinheiro na conta de aposentado sem ser pedido, através de condenações em dano moral, indenização por dano moral e dano material. Só o judiciário pode condenar as empresas nesse sentido. E, como nós dizemos na advocacia e no direito, a condenação de pagamentos de indenização a título de dano moral tem caráter pedagógico, no sentido de fazer e de desestimular essas empresas de cometerem e de continuarem cometendo os seus ilícitos. Então, qual que é a minha recomendação aqui da próxima vez que você sofrer com algum problema de consumo? Fazer a reclamação do PROCON e estudar, no caso, levar ao conhecimento de um técnico, de um advogado, uma advogada da sua confiança, para que ele estude a viabilidade de um pedido de condenação em indenização por dano moral. Sim, porque isso está previsto na Constituição. Quem comete um dano contra outra pessoa tem que reparar essa pessoa moral e materialmente, está no Código Civil, e também está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aí você me diz assim, ah, mas você é advogado, está pedindo para levar o conhecimento de um advogado porque você está puxando o sargento para o seu lado e quer ser contratado. Não precisa chegar nisso. Não é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, nem trazendo esse material para você. Eu quero te informar e te proteger, te precaver. Esse é o meu compromisso aqui nesse canal. Você pode ir no Juizado Especial, o famoso Juizado Pequenas Causas, sozinho por si. Aliás, eu vou trazer um material muito em breve aqui no canal, um treinamento para consumidores que vai ensinar você, eu quero ensinar você a como lidar com esse tipo de demanda judicial. Como fazer uma reclamação sem advogado no Juizado Especial Civil? Como fazer uma reclamação sem advogado no famoso Pequenas Causas? É uma das aulas do meu treinamento, eu quero te ensinar a fazer e ter sucesso. Óbvio, vou sempre recomendar que você consulte um técnico ou uma técnica, um advogado ou uma advogada da sua confiança, porque o advogado é especialista em identificar lesões ao seu direito. Então, sofrer um problema de consumo, sofrer um dano por causa desse problema de consumo, faça a reclamação no Procon, faça a reclamação no Reclame Aqui, mas não pare aí, vá adiante. Você tem direito. E se alguém te lesou, é direito constitucional e direito civil que você seja reparado ou reparada de acordo com essa lesão. Se você pagou algo que não devia, você tem direito de receber em dobro. Está no Código de Defesa do Consumidor esse direito. Então, é por isso que eu tenho me esforçado para trazer esse tipo de informações aqui no meu canal, porque a gente precisa ir além. E só mexendo no bolso dessas empresas é que a gente vai conseguir diminuir esse número de abusividades cometidos no Brasil nas relações de consumo e reprimir esses absurdos nessas empresas que acham que pode tudo, no que tange a cobranças abusivas, ligações indevidas, depósitos de empréstimos não pedidos nas contas dos consumidores. Porque, nesse caso, o depósito é não solicitado na conta do aposentado, pensionista, beneficiário do INSS. Cabe o dano moral também, sabia? É, o judiciário tem condenado os bancos no pagamento de indenização por dano moral. Há condenações, inclusive, em que o consumidor, no caso, o pensionista, o beneficiário do INSS, o aposentado, ele usa o dinheiro sem saber, usa o dinheiro sem pedir e há decisões judiciais em que juízes mandam as empresas, os bancos financeiros, arcarem com prejuízo e o consumidor não tem que devolver nem o dinheiro que ele gastou, porque ele não fez aquele pedido, não fez o pedido daquele empréstimo. E se ele demonstrar que usou na boa fé, sem saber do que estava usando, por exemplo, ele pode ficar isento de ter de devolver aquele valor para o banco. E o banco arca com as consequências quem mandou depositar o dinheiro sem ser solicitado. Então, é preciso ser um consumidor inteligente. É preciso agir com inteligência. E eu vou te treinar, pode ter certeza. Em breve, o link do meu treinamento estará aqui na descrição do vídeo. Eu quero te convidar a fazer parte. Vem comigo para esse treinamento. Você vai ver como vai melhorar a sua vida, principalmente as suas relações de consumo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu faço questão de te responder. Aliás, mande aqui nos comentários alguma dúvida sobre relação de consumo, que eu quero gravar um vídeo te respondendo. Assim, eu ajudo você e a muitas outras pessoas se o tema for realmente pertinente e relevante para mais pessoas. Eu vou deixar aqui na tela dois links com vídeos sobre os seus direitos. Tenho certeza que eu vou continuar te ajudando. Eu te espero no próximo vídeo. Fique atento aos seus direitos e conte comigo, hein? Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!